Música Oficinas, performances, exposições, feira de economia popular e muito mais. A SBPC Cultural faz parte da programação da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e destaca a conexão entre arte, cultura e ciência. As atividades da SBPC Cultural são realizadas no Campus Curitiba I da UNESPAR, no Complexo da Reitoria, no Prédio Histórico e no Centro Politécnico da UFPR, onde está localizada a Alameda Cultural, principal polo da programação. Para evidenciar o papel da cultura e exaltar as diferentes identidades artísticas, a Alameda Cultural propõe aproximar a sociedade das produções culturais locais. No evento, o público pode aprender até a construir seus próprios instrumentos. Está sendo muito incrível trazer essa oficina, essa experiência de ensinar as pessoas a fazer um instrumento. A oficina consiste em fazer o instrumento AB, ou xequerê, que é o instrumento da cultura africana, que é tocado dentro dos terreiros de matriz africana aqui no Brasil. Quando a gente ensina, a gente aprende também, aprende muito mais, é bem legal. A Alameda Cultural é composta por um palco aberto com performances diárias, uma feira de economia popular solidária, espaços de convivência, de descanso e de experimentações. Um dos projetos presentes na Alameda é o Raiz Arte, uma ação cultural do setor de artes, comunicação e design da UFPR. Então, a gente é desse projeto em Raiz Arte, que está com quatro partes aqui na Alameda Cultural, e essa em específico, a gente está coletando algumas artes feitas com tintas a partir de terras, dos solos e também com erva mate. Está sendo uma experiência bem legal, né? Bastante pessoas passam aqui e ficam olhando, bastante curioso, com essa coisa da tinta feita com a terra. Algumas até ficam com medo de se sujar e já tem pessoas que vão com a mão e tudo, se sujam todos. E está sendo bem legal, as pessoas param aqui e tudo mais. Está sendo uma experiência muito legal. A programação da Alameda Cultural se encerra no sábado, dia 29 de julho. Para mais informações, acesse o site da SBPC. A CIDADE NO BRASIL